Olá pessoal, tudo bem? Olha, vocês que acompanham o canal da Aceleradora de Exportações, hoje vai ser um programa especial para levar para vocês um conteúdo que foi pedido pelo meu parceiro da revista Cargo News, o Luiz Gamarans, que eu mando um abraço, para a gente fazer um vídeo sobre o que eu vi de mais interessante no Salão do Automóvel. Aqui em São Paulo está acontecendo, a cada dois anos, acontece o Salão do Automóvel, com todas as inovações e tecnologia. E eu fiquei lá um dia e vou levar para você, a partir de agora, as novidades na ótica dos negócios, para que você possa exportar e importar melhor, desenvolver o seu negócio, o seu produto, a partir das dicas, dos insights que a gente acompanhou no Salão do Automóvel. Então acompanha o vídeo até o final. Bom pessoal, uma pergunta antes de começar o vídeo. Você já está inscrito nesse canal? Não? Faça isso agora, é muito simples. Aqui embaixo você vê, é só você se inscrever, clica também no sininho para ser avisado dos novos vídeos, e você vai fazer parte da comunidade Acelera Export, uma comunidade que foi criada para ensinar você a fazer melhores negócios internacionais, seja de exportação ou importação, tá bom? Então sem perder tempo, vamos falar agora sobre o Salão do Automóvel. Você está começando a ver aqui atrás, imagens do salão, da entrada, só que eu vou mostrar para você, não só a beleza dos carros, mas eu vou dividir para você em sete insights, sete tendências que podem ajudar você a desenvolver melhor os negócios. Primeira tendência é do design apurado e do luxo. As marcas estão cada vez mais investindo no design, e você precisa fazer isso aí também com o seu produto, tornar o produto mais agradável ao olho. Para isso existe técnicas, o famoso design thinking, que são técnicas para você desenvolver melhor o seu produto. Por exemplo, você está vendo aqui um carro da Mercedes, que é um carro de luxo, um carro de corridas, para você andar na cidade ou no autódromo, que custa 3 milhões de reais, da Mercedes. Veja a necessidade do luxo, e hoje os grandes mercados têm muito dinheiro. Então o luxo não é um problema, e o valor também não. O problema é inclusive não ter esse produto para oferecer. Pense nisso. Segunda dica para você é a tendência do off-road, do escapismo. Como o ser humano está vivendo cada vez mais nas cidades, nas grandes cidades, e isso é uma tendência mundial que vai se arrastar ao longo das próximas décadas, o ser humano busca soluções para essa realidade. Ele quer sair. Só que ele quer sair do ambiente da cidade com duas coisas importantes. Ele quer ter conforto e quer ter segurança. Então o seu produto pode ajudar a esse consumidor que quer sair nos fins de semana da cidade e vai buscar a natureza, uma gama enorme de produtos que você vai dar para ele, para ele manter isso, não ter problemas, proteger o corpo dele. Bom, agora a terceira grande tendência é a tecnologia. Fazer mais com menos. Os carros estão investindo muito nessa questão de tecnologia. Por exemplo, os motores turbo, motores de menor cilindrada, às vezes um carro com motor 1.4 e um motor turbo, ele consegue até ser mais econômico, ter mais autonomia do que mesmo um carro de maior cilindrada. Então fazer mais com menos. A tecnologia é fundamental para que você realmente dê uma experiência diferenciada ao seu consumidor. Aplicar tecnologia é a famosa indústria 4.0. O consumidor cada vez mais busca isso. Quarta tendência, a experiência digital. Vários e vários estandes você via a realidade virtual, a realidade aumentada. Para que isso? Para dar uma experiência antes do uso para o consumidor. Para que ele entenda o que ele vai viver com aquele produto. E você precisa pensar nisso. E a tecnologia hoje, ela é acessível e mais barata. Então ter uma experiência de realidade virtual, próprio seu site, você precisa trazer a tecnologia para criar experiências digitais para o seu consumidor antes do uso. Quinta tendência, uma grande concorrência. Existem muitas e muitas marcas. Inclusive no Salão do Automóvel nem estavam lá todas as marcas que existem no Brasil. Existe uma concorrência acirrada muito grande. E agora você vai ver um pouquinho, vou até parar um pouco o som, para você ver um show. Presta atenção. Você está escutando? Então, um verdadeiro show no stand da Volkswagen, você está acompanhando aqui imagens. Por que isso? Para se diferenciar. Porque você precisa encantar o seu consumidor. E você com o seu produto, você precisa fazer isso lá fora para que você consiga sair da concorrência asiática, em chinesa, indiana, que são hoje as grandes fábricas para o mundo, o volume está na mão deles. Você precisa criar esse show. Crie uma experiência sensacional para o seu cliente. É lógico que isso que a Volkswagen fez é muito caro. Mas você precisa encontrar a sua solução e encantar o seu consumidor para você fugir da grande concorrência que tem no mundo inteiro. Bom, agora vamos para a sexta tendência. É uma grande realidade os carros elétricos, tá? E qual é a tendência que remete esses carros elétricos? É a sustentabilidade. Você vê, no Brasil tem o pré-sal. Logo, logo, acho que não vai ser mais necessário o petróleo do pré-sal. Eles vão ter que encontrar um outro tipo de uso para o combustível fóssil. Por quê? Existe a tendência. Por quê? Porque o mundo está cada dia mais poluído, mais quente e as pessoas estão preocupadas. Então, você precisa oferecer uma conexão da sua marca, do seu produto com a sustentabilidade e a proteção do planeta. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Se você mostrar que você está acompanhando essa tendência, você vai conquistar muitos clientes, sobretudo os clientes que você quer na exportação, como os americanos, os europeus e os japoneses, enfim, sustentabilidade. E a sétima e última grande tendência é da comunicação social através das redes sociais. A própria Renault tinha um estúdio lá para você gravar vídeos para o Instagram. Então, socializar as experiências que você vive é fundamental no mundo atual. Você precisa se comunicar com o seu consumidor, seja o brasileiro, o nacional e o internacional através das redes sociais, das mídias sociais. Essas foram as sete megas tendências que eu vi no Salão do Automóvel. Vou lembrar para você que dia 22 vai acontecer na região de Campinas o Estúdio Café onde nós vamos dar uma palestra sobre o Canvas Model. E se você puder, estiver próximo a Campinas, se inscreva, mande um e-mail para guimarães arroba cargonews.com.br ou entre em contato via telefone ou WhatsApp. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, é muito importante e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos!